Mata um homem aqui Mata um homem aqui Não vai Mata um homem aqui Mata um homem aqui Mata um homem aqui Mata um homem Levar o cacete Mata um homem Você é perrado? Mata um homem Eu não vou Eu não vou Isaia do Corel tem um monte de preso lá Que foi tudo eu que botei na cadeia Não vou ficar o cacete dizendo que Estou doido para me levar para lá para me matar Sabe quarta-feira tem reunião com Doutor Jarno para entregar o leite Na quarta-feira Não vou Isso tudo foi armado Eu não vou Não vou Porque está preso no ano inicial Não vou Não vou Você vai me matar mas eu não vou Vai me matar mas eu não vou Vai Só vai O senhor vai A opção vai ser sua e ir na paz Muito bem Ou vai ser armado A opção vai ser sua E não tem que não ter considerado Eu não vou Isso aqui vai Você fica me dando bandido Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou